Será que tá funcionando isso? Vamos ver né? Eu não sei, faz tempo que eu não faço live pelo computador Completamente perdido Vamos ver o que acontece aqui É, tá saindo a música do Predson Tô fazendo live Acho que tá alto Deixa eu baixar pra 10 Deixa eu só baixar isso aqui pra 10 Pera aí, que eu acho que 15 tá alto Tenta deixar no 8 Tá no 8 Bom, tá no 8 Só vamos, bonitão Deixa eu só mudar aqui minha tela Vai ser estranho, porque eu não vou ouvir a música né, porque... Mas, whatever né, é o que tem pra hoje Ter solzinho aqui bonito, me incomodando até umas horas Deixa eu ver, onde é que eu parei aqui Eu não lembro se eu fiz esse mapa aqui, mano Ice Breaker Gurashikiram Vamos lá Vamos lá no Gurashikiram Seu que tá chegando agora aí já me fala como é que tá o áudio Se não tá muito alto Eu não tô tendo o retorno do áudio Olha, Pretzel Ruckus Já vai no automático, mano Bacana Pretzel Ruckus já foi no automático, malandrão Não, o barato é louco, papai Só vai Será que eu engato de novo o ritmo das lives? Ah, não sei, né Não sei Já tinha meio que desistido disso aqui, né Mas... Aquelas fases no gelo Essas fases aqui é trash demais Abaixar um pouco aqui pra mim no mic Ó, vamos Vai, 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 vai Vai, Muba Quieto, Muba Para de fazer graça Para de fazer graça e joga, Mubita Oh, oh, oh Aqui é só no Drift, mano Aqui é só no Drift, boladão Eu acho que eu já fiz essa pista aqui, mano Ah, em todo caso Já tomo aqui de novo, né Vambora Mas eu acho que eu já fiz ela, mano Engraçado que não tinha nenhuma estrelinha ali Mas bom, vambora Isso aqui é o Drift 5 Ah, nessa pista no gelo aqui é osso, velho Essa pista no gelo é osso Eu vim pro lugar certo? Não sei Batendo em tudo Pelo menos eu tô em primeira Caraca, tô bem na frente, hein, mano Volta, volta Calma, Muba Dá aquele Drift bonito Eu tô em primeiro? Nossa, eu tô em primeiro E tô muito em primeiro Eu não tô pouco, não Cadê meus inimigos, mano Cadê meus adversários? Rapaz Vocês vão deixar eu ganhar assim mesmo? Fácil? Vamos por aqui agora Nossa, por aqui é pior, hein, mano Pelo outro lado ali é melhor Mano, eu tenho duas curvas ali que eu vou te falar Por quê, mano? Por quê isso? Por quê, jogo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Acho que alguém deixou o comentário aqui Peraí que eu já... Ah, não É o Predson Eu esqueço que o Predson manda... Peraí É o Predson Vai, Predson Não me trola, Predson Última volta Só no Drifão Só vai Mano, esse jogo é muito gostosinho, véi A moral, mano Muito satisfatório dar esses Drifts aqui Ui Opa Mas não pode perder o controle, né? Na última volta Não, né? Não, né? Não, né, papai? Não, né, papai? Mano, é stream Holix É stream Não sei das quantas Ali Tô Eu tô querendo ver o chat Ali E só tô vendo o bot comentando Vamos picar pela esquerda Acho que aqui é mais fácil, mano Ah, é bem mais fácil aqui, mano Essa curva foi bonita, hein? Essa curva foi bonita Papapá 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 Papapapá Papapá Destrói, lad? Destrói O destrói Ganhando raid do destrói No meu ressurgimento das lives Como é que cê tá, mano? Obrigado pela raid aí Ai caraca Uns 30 anos que eu não sei o que é fazer live pelo PC E live aqui na Twitch Não, apesar que não, eu tava fazendo live na Twitch Beleza, como é que você tá, mano? Faz tempo, hein, mano Apesar que eu acho que na minha última live Você apareceu, né? A última que eu fiz do Days Gone Foi de Shadow of Mordor, não lembro Tamo aí de novo, mano Tentando pegar o tesão de novo de fazer live Peguei um body de fazer live monstruoso, mano Mas tamo aí Onde é que você tá, velho? Tudo bom? Você tava jogando o quê? Eu tô vendo o comentário pelo celular, tá? É por isso que eu tô olhando aqui pra baixo Eu só tenho um monitor Ah, legal, mano, que bom Pô, esse mapa de novo ou é outro? Ah, é outro Tá no Resident Evil 4 Mano, eu tô fazendo as coleções do Resident aqui, mano Mídia... Mídia física Falta só o Remake 3 e esse novo aí, o Village Tipo, eu já joguei todos os Resident, mano Mas nunca fui muito longe neles, tá ligado? Então logo, logo eu quero Quero ver se eu faço uma maratona de Resident aqui Pegando do primeiro e indo em todos, mano Jogando todos Você tem feito muita live ainda aqui ou tá devagar? Ai, caraca Uma olhadinha pro chat Peraí, mano Coceira, velho Ah, tá fazendo as duas horas Você tá fazendo live pelo PC? O que aconteceu com o seu Play? Meu, eu preciso dar uma limpada nele, mano Não sei se tá conseguindo ouvir daí, mano Tá com uma barulheira lascada aqui, mano E pior que eu troquei Eu mesmo troquei a pasta térmica dele Faz pouco tempo, mano Não sei se eu fiz cagada na hora que eu montei Vamos lá, mano Jogando aqui o Dirt 5 Minha meta é platinar isso aqui, mano Uma platinazinha fácil Então vamos lá Ai, 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 ai É três voltas, tá Depois eu vou arrancar todas aquelas bandeiras dali Mano, esse jogo aqui é bem facinho na verdade, viu, mano Comparado com os outros Dirt's que eu joguei, mano Isso aqui é uma garapinha, moleza Modo carreira, né Modo online já tá pegada Deu defeito na fonte, vixi, Maria Isso, tá jogando só no PC, putz Bom, ainda bem que você tem um PC, né, mano Não dá pra jogar pra tirar um barato, né Mas é foda, mano No começo do ano eu tive problema de fonte com o meu Xbox, mano O Xbox One é aqui Ai, caralho Ai, eu gastei uma nota, mano Pra arrumar a fonte Levei numa loja Não sei se eu sou de São Paulo Levei lá na... Como é que é o nome da loja, mano? Putz, esqueci Ai, caraca É, lógico que os caras do 99 anos Anunciam Anunciavam Como é que é o nome da loja, mano? Gamer Tech Zone Levei lá na Gamer Tech Zone Pra arrumar aqui em São Paulo Gastei uma nota Ah, saia de Pernambuco, mano Caralho Mas então Levei nessa Gamer Tech Zone, mano A loja é boa, tá ligado, mano Mas, mano Pra arrumar a fonte E trocar um negocinho do controle Eu gastei 600 pau, mano Era um dinheiro que eu tava guardando Pra comprar o... O Resident Evil Village E tive que pagar na fonte Mas, pelo menos o play ficou bom, né, mano? Só que aí o burrão Em vez de aproveitar que eu tava lá Mandar os nossos caras limpar Trocar a pasta Eu só falei pra arrumar a fonte, mano Aí depois eu mesmo abri aqui em casa E fiz a limpeza dele Eu nem perguntei, mano Como é que tá o áudio aí, mano Pra você aí Da música, do jogo Do meu mic Cara, acho que fazia uns 3 anos Que eu não fazia live Do Playstation 4 Passando pelo PC, mano É muito tempo, mano Eu formatei meu computador aqui Então tô completamente fora de foco Forma, mano Fora de forma das lives Não sei se eu tô falando alto Se eu tô gritando Pra variar, tô com sono do cacete Meu problema de fazer live, mano É... Como é que se diz, mano? Não é nem tanto o pique de fazer live, mano É como eu trabalho de madrugada, velho É o ânimo, tá ligado? De tipo, dormir de dia Depois acordar um pouquinho Fazer live Depois ir trabalhar à noite Irregularidade Porque... Tem que fazer live todo dia, né, mano? Como é que é? Ah, legal, mano Daqui a pouco eu abaixo Ou então eu vou falar um pouquinho mais abaixo Mas então É meio cansativo, né, mano? Queria ter uns camarada aí, mano Que faz live de 12 horas Teve um hoje Que fez live de 17 horas, mano Tem mais idade pra pique pra isso não, irmão Cê é louco Foi-se o tempo Esse meu PC mesmo, cara Que eu mandei arrumar recentemente Ele tava desde 2019 parado, mano Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o áudio Ele tava parado Faz tempo que eu não mexia nele, mano Nossa, tá alto mesmo Um, 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 um Deixa só aqui no verde Um, 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 um Um, um Teste, 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 teste Teste Um, dois, três Bonito Ai, gato Então, mano Ah, é É o Duarte, então Cê tá ligado, né? É o Duarte Minha mão deles O cara é doido, mano Sei como o cara consegue, mano Eu admiro, tá ligado, mano Porque eu não consigo não, mano Apesar que, sei lá, né, cara Se eu não trabalhasse na madruga Se de repente se eu fosse tentar viver só disso aqui De repente eu conseguiria fazer uma live de umas oito horas Sei lá Seis, oito horas Mais doze Dezessete É puxado, mano Tem que ser guerreiro, mano É, mano Eu faço pouco também, mano Quando Quando Eu não lembro se você me conheceu da época do YouTube, mano Me pegou agora aqui, mano Mais recente Mas no YouTube, mano Em 2014, 2015 Até 2016 Eu fazia Live de três, quatro horas fácil, mano Eu trabalhava à tarde Chegava em casa às onze da noite E fazia as lives até três horas Quatro horas da manhã, mano Tá ligado? Mas depois que eu passei pra trabalhar à noite, mano Aí sem chance, mano Aí meu PC deu pau também Aí Tipo Na época eu desisti de fazer live Fazia muito react no YouTube também Aí parei com tudo lá também Aí fiquei praticamente de 2019 até agora, mano Fazia uma livezinha esporádica Pelo Playstation mesmo Tá ligado que dá pra fazer, né? Aí fazia de vez em quando na Twitch De vez em quando aqui na Aqui na Twitch Eu tô com muito sono, cara Porque eu trabalhei essa madrugada E dormi só três horas hoje, cara Pra poder dormir de noite Então Eu vou ficar abrindo na boca Hoje o dia todo A live toda Ah, eu também, mano O YouTube também Eu larguei mão O YouTube Que eu tô fazendo no YouTube Sabe o que que é, mano? É... Quando eu faço live aqui na Twitch Às vezes minhas lives esporádicas Eu jogo o vodka tudo pra lá Deixa eu ir lá, tá ligado? Só pra não falar que não Não tem nada lá Só pra não falar que não tem nada Que não tem nada lá no YouTube Mas tipo assim Eu meio que larguei mão, tá ligado? E aqui também na Twitch É bem despertencioso, mano Vou fazer live quando der Puta, essa fase aqui é chata, mano Tem que fazer pontuação Eu sou péssimo nessas fases aqui De pontuação, mano Cara, aqui vai ser tenso Tem tempo isso aqui? Tem Se eu soubesse que era de pontuação Eu nem tinha vindo pra cá Então, mano, é... Aqui, tipo, é bem esporádico, mano Pra mim, mano, tá ligado? Tipo, fazer um dia assim Quando der eu faço Quando não der eu não faço Sem pretensão de nada Porque eu sei que é difícil, mano O cara que faz live todo dia Que não cresce, mano Imagina eu que fazer live Cada... Cada duas semanas É, eu também, mano Só pra me divertir Pra jogar Quem colar alguém aí Eu agradeço Fico feliz, mano Eu vou sofrer muito Nessas fases aqui, mano Essas fases de pontuação Eu sou horrível É, então Eu também tô nessa pegada, mano Tô bem de boa Vou sair daqui Aqui vai ser tenso Pra pegar uma estrelinha Aqui nessas fases de pontuação Ó, meu Deus, mano E ainda peguei, né Bom, ainda peguei Vamos pra outra ali Que eu acho que eu não fiz nada nela Aqui só muda a cor Se eu não me engano Aqui é o de pontuação também Vamos ver Caraca, eu acho Esses emblemas desse jogo aqui Assim, esses jogos Eu acho da hora, mano Loading cabuloso Não, é corrida Eu achei que era É corrida? Ou é rally? Não é corrida No gelo de noite Ah, que beleza, Muba Vamos lá E pior que esse carro É ruim, mano Vamos ver o que dá pra fazer aqui Uou Beijo do gordo Oh Hum, aqui é uma Nossa, aqui é uma S Ah, ainda bem o cara me Eu tô em sexto Não Preciso pegar pelo menos Em terceiro, mano Nossa, tô nevando De noite No gelo Que beleza Legal Caraca, já tô Na segunda volta, mano Acho que eu preciso Chegar pelo menos Em terceiro, mano Pra poder pegar Uma estrelinha Sai da F Do cabrunco Terceiro é a meta Terceiro é a meta Oh Nós conseguimos chegar Mas na frente É bom, né Mas terceiro é a meta Mano Terceiro é a meta Vai, vai Só vai Caraca Relampejando Horrores Ai 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 Não bate Muba Não bate Muba Dá pra ganhar Dá pra ganhar Ai Não Não Fiz cagada Calma Calma Que eu já vi O comentário Calma 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 Nossa O Mano Mano Essas pistinhas Aqui é chata Velho Sai dae Fim do cabrunco Porra Mano Poderia ter ganhado Mano Em segundo Tá bom Minha meta Minha meta Ó Ô mano Sai dae Mano Em segundo Tá bom Minha meta Era a terceira Você é péssima Minha corrida Cara Eu gosto Mano Eu gosto De coisa Mano Eu não sou Bom também Não Eu não sou Bom em nenhum Jogo Não Mano Eu preciso Até Colocar Desse que são Ali em cima Tipo Tipo No meu canal Tipo Se você Vem pra achar Um cara Pro player Só me daqui Mano Aqui você vai Encontrar Um velho Noob Careca Mano Minha ideia É A minha prioridade Na live É mais o chat Do que o jogo Tá ligado Adesivo do ratão Desbloqueado Aí sim Malandrão Aí sim Papai Mas então Mas eu gosto De jogo de corrida Mano Tipo Eu não sou Bom Mas eu me dou Bem em alguns jogos E esse dirt Aqui ele é facinho De jogar Mano Ele é muito fácil Ó Tanto que ó Eu peguei Três estrelas Eu ganhei quase todas Mano Ó Três 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 Aqui tirei um Essa aqui Tem umas pistas Tipo Você anda com os carros Que são horríveis Cara Não é desculpa Os carros são horríveis Essa aqui Acho que é um E se eu não me engano Essa aqui é outra Mas ó A maioria É tudo três estrelas Mano Três Três Dois Essa aqui É aquelas De fazer provinha Que é uma merda Essa aqui Acho que eu não joguei ainda Mano E pra platinar Um dos troféus Desse jogo Tipo Eu tenho que Completar Todas as corridas Não preciso ganhar Eu tenho que Completar Todas elas Nossa Tem pista Pra caralho Ainda Meu Deus Vou fazer Essa aqui Eu não sei nem Quanto é Feito de live Deixa eu ver Aqui Pera aí Deve ter pouco Eu comecei Faz pouco tempo Ah Cadê Aqui Pera aí Mano Pera aí Ah tá Meia hora Nossa Meia hora De live Já Pra mim Já apareceu As quatro horas Aqui Ó o velho Deixa eu pegar Uma água Aqui rapidinho Mano Já venho Aí Pera aí Tchau 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 Voltei 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 Cadê Preciso baixar O Deixa eu fazer Isso aqui Rapidinho Baixar Vai Colocar aqui Um Quando eu for No banheiro Tipo Hora do pipi Ai Caraca Eu preciso Configurar Também Você tá indo Aí Destroyer Preciso Configurar Minha Stream Deck Mano Tem Stream Deck Cara Tem Quatro horas De Stream Deck Não usei Quase nada Ela Ah Ah Mano Fui Fui Pegar um café Também Cara Aproveitei Já fui Fazer Logo Um xixi Fui Fazer Dar Uma mirrada Como diriam Camarada Meu Pegar Um café Uma água Um café Sou Viciado No café Mano Você é louco Você é louco Mano Deixa eu só ver Um negócio Aqui rapidinho Pera aí Pera aí Que eu já volto Com a gameplay Mano Só um instante Eu devia ter feito Isso Essa aqui É uma live Test Tá É a minha Primeira live Do big boss Cara O boss Mano O boss É o seguinte Mano Eu não sei Onde é que ele Tá fazendo live Se ele tá fazendo live Eu sei que os Canais dele lá Tão bem ativos Tanto na Tanto não né No youtube Acho que tem uns 3 4 canais Ele posta direto lá Mas eu meio Que parei de acompanhar Ele assim Sabe Eu acompanho o Vira Mano O Vira Tem uma Eu sempre tive Uma amizade maior Com o Vira Do que com o boss Com o boss Foi mais de acompanhar Jogar muito Rainbow Six Na época Na época Legal do Rainbow Não tenho nada Contra o boss Tá ligado Só Só nunca Nunca Acompanhei muito Ele Teve uma época Que ele Começou a fazer Muito Roblox E tal Muito Jogo mais Infantil Aí hoje em dia Eu nem sei Mais como é Que ele tá O que ele tá Fazendo Como eu parei De acompanhar Tá ligado Então Agora o Vira O Vira acompanha Direto O Vira Eu considero Apesar de eu ter Perdido Até o contato Com o Vira Pelo fato De eu trabalhar De madrugada Mas o Vira Eu considero Como um amigo É um cara Que eu gosto Muito Peraí mano É que vocês Não tão vendo Deixa eu ver Se eu consigo Peraí É legal fazer Isso aqui No meio Da live Captura de janela Quem sabe Fazer o Vivo Bicho Esta fera Aí Meu Que não tá Aparecendo Ah Por que Por que Era pra aparecer Deixa eu mexer Aqui de novo Não O Vira É gente finíssima O Vira É gente Finíssima Não Tô conseguindo Capturar Minha tela Mano Deixa eu deletar Isso aqui Calma aí Mano Como é um teste Será que aqui Captura de tela É Mas ele vai Capturar Minha tela Toda Pra vocês Pra vocês Vai ficar Ruim Porque Deixa eu ver Como é que ficou Peraí Rapidinho Mano Achando Vamos deixar assim Por enquanto Rapidinho Tentar achar Só um negócio De Voltar Já De live Caraca Falta do que fazer É foda Mano Já Já Estamos de volta Cadê Mano Nossa Não tem nada Que passou Usur 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 Paro Daqui Ah Mano Merda Não Cadê Que droga Não tem Não tem Nenhum Que presta Mano Eu também Sou preguiçoso Podia fazer Eu fazer Isso aqui Instalar Photoshop Aqui Fazer Caraca Caraca Mano Não tem Nada Nada Não tem Nada Que presta Aqui Vai ter Alguma Coisa Parece que Tá com Logo Isso aqui É bonitinha Volta Já Já Volta Já Ou Não Ai Caraca É Esse aqui Mano É Esse aqui Volta Já Ou Não Ai Caraca Mano Pronto Mano Chega Fazer Graça Ai Caraca Mano Deixa eu Inserir Isso aqui Mano Não tem Que Fazer É Osso Mano Cara Quando Eu Não Tenho Que Fazer Fica Inventando Graça No Meio Da Live Depois Não Sabe Porque A Live Não Bomba Depois Não Sabe Porque A Live Flop Tô Nem Aí Também Dane-se É Só Um Teste Cadê Mano Agora Onde É Que Tá Esse Negócio Onde É Que Tá Onde É Que Tá Aqui Deixa Ver Se Eu Consigo É Bom Que Eu Vou Relembrando Aqui Os Negócios Da Twitch Cara Que Eu Não Lembro Estar A Tela Seria F Não Espera Eu Vou Fazer Isso Aqui Quando Quando Eu For Fazer Aquele Dar Aquela Pausa Vai Ficar Bem Aqui Vai Ficar Bem Aqui Ai Caralho Vamos Muba Vamos Muba Para Gameplay Muba Aqui Tá Bom Chega Chega De Graça Ai Caralho Vamos Voltar Para o Jogo Voltar Pro Jogo Tô Com Sona Mano E O Café Não Tá Fazendo Efeito Não Puta Essa Pista É Acho Que Eu Sei Qual Que É Mano Isso Aqui Parece Que Anda Mais Né Vamos Nesse Aqui Como É Como Como Se Tivesse Com Um Danone Descer Vada Na Mente Vou Te Falar Que Eu Gosto De Um Danoninho Aí Mas Eu Falei Para Minha Esposa Cara Vou Dar Um Breco De Beber Nessa Quarentena Nessa Bagunça Aí Eu Dei Uma Engordada Cara De Álcool Bebi Para Caramba Ontem Sequei Uma Garrafa De Gin Sequei Não Ela Tava Tinha Uns Dois Três Dedos No No E Tem Uma Garrafa Tem Meia Garrafa De Aperol Ali É Minha Última Bebida Esse Ano Não Vou Beber Mais Não Tentar Ficar Até O Final Do No Sem Beber Isso Tem Problema Cara Sério Puta É Osso Em Merda Eu Não Deveria Beber Mas É Por Car Bari Atrica Que Eu Fiz Né Cara Eu Deveria Ser Mais Regrado Só Que Eu Não Sou Não Ai Caraca Como é Que Eu Vou Sair Daqui Agora Mano Demônio Sai Daí Caraca Mano O carro Tá Amarrado Aqui Mano Vai Agora Vai Agora Foi Bonito Calma 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 Tudo Sob Controle Calma 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 Que Nós Estamos No Jogo Calma Que Nós Estamos No Jogo Caraca Essa pista Aqui Parece Aquelas Pistas De Bob Sledgeman Calma Aqui Tem Uma Rampa Papai Vem Comigo Papai Não 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 Esse carrinho É ruinzinho Também Os caras Estão na minha Rabeta Mano Os caras Estão na minha Rabeta Estão como Estão cafungando No meu Fiofó Mano Calma 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 Que Está Tudo Sob Controle Ah Não 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 Fiz Muita Merda Muita 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 Ó Mas Tá Vendo Mesmo Fazendo Tanta Merda Ali Eu Vou Ficar Em Primeiro De Novo O problema É que Esse carro Aqui Ele é Próprio Para o gelo Óbvio Mas Dá para ir Pela roda Ali Mas Ele dança Muito Aí na curva Parece que Eu não estou Friando Mas eu estou Friando Mas não Alianta Ele não Freia Ele vai Até lá Em cima Calma É que Eu já Leio O comentário Mano Eu vou Ter a Moral De Eu Preciso Muito Ter Um Outro Monitor Que Ficar Vendo Comentário Pelo Celular É Horrível Mano Colando Para Baixo É Ruim Mano Última Volta Nossa Tô Bem na Frente Dá até Para ir Mais Safe Mas não Tão Safe Vai Ficar Andando Igual A vovó No meio Da estrada Caraca Olha A aurora boreal Que fala Ali No céu Que da hora Você chegou A Não sei se você estava com o player na hora que Recentemente O Destroyer Esse jogo estava de graça Na PSN Não sei se foi bug O que foi Ele estava de graça Eu peguei ele de graça Eu não paguei nada O Vasco Está no final Vixe Maria Estou muito Safe Muito Muito Safe Caraca Caraca É foda O bagulho do seu rim Que merda Mas não tem tratamento Ou é só evitar mesmo as paradas Imagina Você jogar no PC 4 E virar o pescoço Para jogar no PC Não Se eu Tivesse um Outro monitor Aqui É um pouco mais fácil Tá ligado Pelo menos Eu estou tipo Dá para Agora olhando para baixo Assim é horrível O pescoço Começa a duer Até 4 27 Deixa eu ver como é que está ali Vou jogar somente um pouquinho Deixa eu ver Encerrar Que era só um testezinho mesmo Preciso ver Da que horas Que eu vou trazer a live Das minhas folgas E tal Hoje é terça Ele está de folga Hoje e amanhã Essa coluna aqui Ainda falta esse Bom Pelo menos Eu já corri todas Aqui Quero tentar pegar Pelo menos Nem que seja Uma estrelinha Só em cada um Só para Garantir Que eu Cara Para mim Não adianta Mano Café com coca Sabia Para mim O que adianta É energético Eu tomo energético Eu fico ligadão Tem um ali Mas eu vou deixar Para mais tarde O que chegou aí Mano Agiota Agiota Tamo junto Noob Agiota Agiota Seja bem-vindo Mano Você é novo Aqui Desculpa Mas eu não Seja bem-vindo Muito bem-vindo Cara Sei lá Não lembro Faz tanto tempo Que eu faço live Aqui Que eu nem sei Ah é seu parceiro Ah tá Legal Seja bem-vindo Mano Fica à vontade Obrigado Para sua presença Eu estou meio fora de forma Das lives Como eu estava falando Com o Destroyer Não sei se você chegou a ouvir Eu estava sim Fazer live Assim Aqui na Twitch Assim Em um bom tempo Mano Desde 2019 2018 Eu tinha parado Aí nos últimos meses Eu fiz Tipo Fazer uma por mês Você sabe Só para brincar Pelo Playstation 4 Mesmo Não Não sei se é o meu negócio 50 minutos de live Cadê Não É isso mesmo Vamos fazer só mais Essas 3 pistas Aqui Aí depois Eu vou parar Para dar uma Desc... Não Tem 4 pistas Aqui Tá Vou fazer Essas 4 Essas 4 Daqui 1 2 3 Opa Oi Aqui 1 2 3 Cara Tá... Ah não Eu tô muito burro Mano É que essa aqui Eu já tinha feito Então vamos Então vamos para essa aqui Ultra Então são 4 pistas Eu vou fazer ela Depois eu vou parar Live Dar uma descansada Esse pá De noite Nós volta Aí mano Agora é 4 horas Não 5 horas Nossa Já vai dar 5 horas da tarde Por isso que eu já tô morrendo de sono Virando uma abóbora Eu preciso habilitar aquele negócio de ponto na live para vocês resgatar alongamento Só água Hidratação Esses bagulhos Tem algumas coisas ali Mas não tem Não tem Tudo Eu nem sei Como é que faz Vou ver um vídeo No Yotoba Na Grécia Vamos lá Hum Esse carrinho aqui também Ele samba até umas horas Mano Olha lá Samba que é uma beleza Parece carro de drift Mano Olha que viado Você viu O cara me jogou De lado Mano Hum Aqui vai ser difícil Mano Vamos ver o que dá pra fazer A meta é terceira A meta é um terceirinho A meta O objetivo É um terceirinho Bonito Pra pegar Uma estrelinha GG Consegui os caras aqui Ó Ô Calma 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 nessa hora Hum Hum De novo Não Esse carro é muito ruim Cara Olha Ele é muito liso Mano Não dá não Agora até cheguei lá na frente Me lasquei Toma aí Deixa eu focar aqui Peraí Hum Já tô na segunda volta Já É mano O barato aqui é louco Mano Esse carro parece que tem sabão nas rodas Mano Olha lá Um toquinho no controle mais errado É Essa corrida Tá perdida Essa aqui já era Vamos terminar Só pra Né Só pra não falar que deu rei de kit Ah aqui já era Aqui é lutar pra não chegar em último Ah Aqui hoje é difícil Tem umas pistas aqui Cara Que é Que é muito chato E eu não sei se dá pra trocar Eu acho que dá Depois eu vou ver se eu tenho outro carro pra correr aqui Mano Olha agora Tipo o tempo ficou ruim Começou a chover Mano Que da hora Muito legal Mano Parece que na chuva ele tá até mais estável Mano Vai entender Hum Aqui eu não posso vir muito rápido Mano Aqui eu tô entrando muito rápido Naquela curva ali É A Forza é da hora Mano Forza 4 Eu tenho aqui no Xbox Game Pass Acho que de corrida Se essa corrida é mais arcade Mano Forza é a melhor Mano Muito bom Caraca Caraca A lava tá com mó delay Mano Ainda peguei uma estrelinha ali Não sei por que Mano Bom Ah estrelinha Por causa do Alguma missão Algum objetivo que eu fiz Mano Ah eu tenho Cara O Nioh 1 e o 2 aqui Eu tenho Esses jogos Souls Eu tenho Acho que eu tenho todos eles No Play 4 Ou quase todos Eu meio que estou querendo fazer coleção de jogos de mídia física Então eu peguei o Nioh 1 e 2 Eu peguei o The Surge 1 e 2 Peguei o Sekiro Os 3 Dark Souls Eu peguei também O 1, 2 e o 3 Só não tem o Demon's Souls É Demon's Souls não tem no PS4 né Tem no PS5 né E no PS3 Eu estou querendo pegar o Demon's Souls no PS3 cara Porque o PS5 eu não vou pegar tão cedo Eu vou fazer isso aqui Eu acho que não dá para jogar com outro Com outro carro Parece que os carros iam tudo a mesma coisa Esse branco aqui Ah o Demon's Souls né Então Pega ele para o PS3 mano Compre um PS3 aí Não sei né Mas o PS3 está baratinho Tem o meu aqui mano Vira e mexe Eu compro o jogo do PS3 mano Aliás eu comprei dois Para platinar Comprei o Up Altas Aventuras E o Terminator Salvation São dois jogos de PS3 Que tipo É fácil de platinar e tal Estou nessa vibe também De ficar platinando o jogo Ah Está na neve mano Meu Deus Esse jogo aqui é legal Mas chega o maior que ele se torna repetitivo Não aguento mais Parece que as pistas tudo igual Olha se eu consigo me sair melhor Olha isso Olha se eu consigo me sair melhor Aqui Sai filho de cabronco Sai dae Espera O que foi? Fiquei curioso Mano Esse Max PN3 Eu tenho aqui Você acredita? Acho que eu joguei ele uma vez só No play 3 Eu nunca mais joguei mano Mas eu tenho aqui Mídia física Eu estou ligado que é um jogaço mano Eu estou pensando seriamente em fazer live Coincidência se você falar cara Eu estou pensando seriamente em fazer live dele aqui mano Tipo eu quero pegar vários jogos de play 3 A maioria dos jogos de play 3 que eu tenho aqui eu não zerei nenhuma Eu zerei pouquíssimos Então tipo Para zerar eles aqui em live Eu tenho um jogo também chamado Remember Me Que é muito bom cara Da Capcom Do play 3 Tem mais aqui mano Tem mais uns jogos de play 3 Legal aqui Singularity de play 3 Eu tenho Não Singularity não Espera aí Qual que é o nome? Não É Starhawk Starhawk de play 3 É muito legal esse jogo mano É tipo um Jogo de tiro Mas é em terceira pessoa mano Da hora mano Futurista e tal Lembra um pouco Crackdown Tem pra Xbox Mas acho que Starhawk é melhor Daqui a pouco alguém vai falar Ei olha o sonista Caralho que coceira mano É que não posso ter media física Quatro crianças Aí é osso mano Eu tenho uma criança de oito anos aqui Eu sei como é que é Mas ele já não me dá trabalho com isso não Ele é de boa mano Inclusive ele tá na sala ali Vendo o youtubezinho dele Já apareceu nas minhas lives aqui O mobinha Essa aqui vai ser fácil também Esse cara tá muito longe mano Não Não tá muito longe não Se eu vacilar aqui eu perco Mano eu tô com um terçol no olho Eu tô com sono Já tô cansado Ah vai Ah vai Só vai Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí que eu já leio mano O gráfico desse jogo Ele é bonito cara Eu não sei porque os caras fizeram tanta pista Tão igual Tão repetitiva mano E o modo carreira Então é meio chatão Esse modo carreira deles mano Pra quem quer platina De boa né Mas tipo Bills time Tamo chegando Tamo chegando Caraca A bateria do meu celular Vai acabar mano Troféu Troféu Prática A perfeição Qual que é esse troféu Ah acho que é 10 voltas sem bater Conclua 10 voltas limpas É Cara Eu acho essas Essas guerras de console Bem chata Tudo bem aí Eu acho essas guerras de console Bem chata Mas eu Sei lá Eu me considero um pouco sonista Não vou mentir não Mas eu gosto muito Cara De Xbox Eu tenho Xbox 3060 Tem o Xbox One Aqui Terminei Esse 3 que você tem É o remake Ou é o 3 Aquele o antigo Mas como eu tava falando O que eu tava falando não Ah tá É tipo Eu me considero mais sonista E tal Mas Ah o clássico Legal Mas eu gosto mano Xbox One Eu tenho aqui 3060 Eu tenho Nintendo Switch também Graças a Deus Eu consigo ter esses consoles E tal Você me chamou? O que foi? Tá jogando? Meu filho falou Não tá jogando Nintendo Switch Então eu gosto cara De O jogo é jogo né cara O negócio é jogar Mas se divertir Mas eu 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 tendo a preferir Mais o Playstation Mais o Sony Cara Mais 3 corridinhas Pra finalizar Vocês vão ficar Livre de mim hoje Vamos ver esse ralizinho aqui Ah dinâmica Esse carro Dá pra trocar né Posso comprar carro Mas eu não sei qual carro Que é melhor E esse bug aqui Deixa eu criar Deixa eu só criar Um carro aqui Ah caramba Ter todas as plataformas Cara É bom e não é É bom Porque você não perde nada né Peraí Eu quero esse carro preto Mano Não caramba Sério que não tem Nada mais preto Mano Então como eu tava falando Então como eu tava falando Graças a Deus Graças a Deus Nessa última geração Eu consegui mano Ter Tanto Switch Até PC Game Xbox Playstation E tal E ter alguns jogos E conseguir comprar alguns jogos Cara Mas é Mas é osso É um dinheirinho É um dinheirinho Eu gasto Que tipo Foi bem gasto E como eu tenho essa Não é de querer colecionar E tal Então Mas eu sei que Agora com essa nova geração De Play 5 E Xbox Series X Pelo menos por enquanto Eu não vou conseguir Mano Não tenho nem os dois Vou pagar 4 pau e meio 5 pau no videogame Cara É muita grana Aí sei lá Tem gente que fala Pô Vende o Play O Play 4 E tal Mas mano Por enquanto não Preciso ficar com o meu Play PS5 ainda não tem tanto jogo Que eu queira jogar Aliás tem poucos Poucos jogos Será que eu fiz uma escolha certa Com esse carro aqui Mano Vixe Maria Parece um bug Mano Eu só correria Pra comprar Eu só ia me mexer Pra comprar Ah é raliço aqui Mano Vai esperto aqui Então Eu só ia me coçar Pra comprar um Play 5 Se lançasse um Por exemplo Um The Last of Us Cara Sei lá Um The Last of Us 3 Tá ligado Aí mano Fala Opa Partiu Comprar um Play 5 Porque fora isso Mano Não tenho o menor interesse Nele ainda 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 né Calma mano Deixa eu só focar aqui rapidinho Que eu já leio o seu comentário Mano Não tá ganhando essa corrida Com esse carro novo Aqui Oh Eu acho que eu já corri Nessa pista aqui Mano As pistas desses jogos aqui Elas são tão iguais Mano Sai daí ô Filho da Ximbica Cara Cara Tá Minha perseguição Mano Eu não consigo cortar Por ali Eu já tô E como não é volta Então eu não vou conseguir saber Calma Muba Faz tensão no que você tá fazendo Muba Peraí Destroyer Peraí que eu já Tô tensão mano Você tá tenso aqui Meu negócio tá tenso Nossa Essa curva foi bem zoada Olha o tempo virando mano Isso nesse jogo eu acho da hora Já vai cair uma tempestade Curva forte aqui Deixa até diminuir Ah boa A do meu pé chulé Tá sério? Você tava fazendo vaquinha Mano No canal? Ganhamos mais uma Mas você conseguiu Conseguiu Atingiu Acho que sim né Você falou que mandou arrumar já né Você conseguiu Atingiu O tanto de valor O valor Pra poder arrumar ele Ai Pelo pixel No meu pé que pego Vamo fazer só mais essas duas aqui Pra finalizar Acho que já deu Mais de uma hora de live Deixa eu só ver Uma hora e quinze Caraca Você só atingiu Uma parte Agora que eu vi Eu não alterei Nem o título Da live Ô bicho burro Deixa eu só arrumar isso Ah é que eu tô no final Da live agora né Tá live agora né Tá live agora né Caraca, ficou quanto para arrumar? Ficou muito caro, vamos voltar lá, ia no Brasil essa próxima aqui, Tijuca Forest, o que não se conta, é mais ou menos o que ficou o meu, acho que eu vi esse carro aqui, não, 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 volta lá, tá doidão, ainda bem que, deixa eu ver, só ver esse carro aqui, olha qual que é, mano, você reparou que não tem, não tem preto, mano, então, não, 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 O que é isso? Mais duas coridocas para finalizar 5 e meia Vamos lá, isso aqui é no Brasil, em Tijuca Forest Reverse Brasil Agora eu falei que ia acabar minha bateria, mas acabou ainda Agora eu falei que ia acabar minha bateria Caraca, tinha uma rampa ali no buraco, mano Deixa os garotos brincar É um Audi esse carro, mano? Ixi, isso aqui é meio sabão também, hein? Nossa, ele é pesadão, mano Acho que era até melhor eu ter pegado a picape ali, hein? Esse carro aqui não é o ideal para esse tipo de pista, não Agora foi Agora já foi Também quinto Acelera, acelera muito Bate no cara ali Tá no quarto Sai daí, rapaz Deixa eu passar Passar mais um aqui Ah, nem vi que tinha uma parede ali me atrapalhando Susto, mano Esse cara vai querer me atrapalhar, né? Vai daí, ô Filho do cabrunco Sai, filho do cabrunco Sai, filho do cabrunco Por dentro Por dentro Por dentro Pega o vácuo Pega o vácuo Só vai Ah Droga Caraca, mano Tava segundo, mano Cai pra quinto Esse carro é muito pesadão, mano Puta, última volta Agora tem que acelerar tudo aqui, mano Não, mano, terceiro é a meta, terceiro é a meta Droga Droga, velho, não Não Hum Essas batidinhas que eu pareço Parece pingue-pongue Uma parede Uma parede na outra Uma quarta Uma quarta, mano Terceiro, terceiro Eu quero terceiro Não vai dar Ah, tá na minha rabeta aqui ainda, mano Ou dá Ou será que dá Será que dá Será que dá É, não dá Ah Ah Fiquei em quarto, mano Massa Que droga Mu Bora nesse Você quer a porta Uma espécie de Quarto, mano Quarto Quarto Uau, baby Isso é Dr. Vox Ainda peguei uma estrelinha ali Tá A gente liberou essas duas aqui Mas eu não vou fazê-las hoje Eu vou correr só mais essa E vou finalizar a live pra poder liberar essas duas aqui Porque como eu tenho que correr em todas Completar todas pra poder platinar Nossa, maldita Tá caceta ainda, meu Deus do céu Nossa senhora Ainda vai abrir mais ali, mano Jesus Jesus Pegar outro carro, mano Pegar essa luzinha bonita, viu Selecionar, vamos com essa cor mesmo Hensvenger 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 Na Noruega Onde você vai? Vou correr Hensvenger A última, gente Para nos despedirmos E se pá, eu volto mais tarde Olha os vikings Ragnar Lotebrook Na neve com um carro desse Ah, não vai dar muito ruim Vai dar muito ruim Se vai dar ruim Vai dar muito ruim Caraca, viu, mano Ó, pior que esse carrinho aqui é bom, hein, mano Olha Vai, Curisco O bicho é arisco, mano Olha Ai, papai Segura o Muba Que tá embrasado Segura o Mubão Que tá embrasado, papai Só vai Barulhando a Ferrari Tá como? Não é a Ferrari Mas parece Ferrari ou Porsche Parece mais um Porsche Isso aqui, né Hum, essa curva aqui Não dá pra entrar muito forte, não, mano Aqui já dá Pô, grande a volta, hein, mano Não é neve, né Ué, neve isso aqui Sei lá, mano Parece um granito Tá com cara de neve, não Sei lá que terreno que é esse Isso aqui é bem escorregadio, mano Ai, coceira na teta Coceira na tetola Ai, meu Deus Vai acabar a bateria do meu celular Vai acabar a bateria do meu celular Acelera Acelera, bebê Tá ficando de noite já Fica aí atrás Fica aí atrás, rapaz Ai, me fudi Droga Droga Tinha uma volta Vamos pegar esse cara Agora tá nevando, mano Nossa, é neve É trovão É chuva É tudo, mano Eu não tô enxergando É nada Tô enxergando É nada Me ferrei muito Perdi a corrida Ai, caceta A última corrida Eu vou ficar em última Caralho Droga, mano Vamos completar ela, vai Já me desconcentrou todo Olha esses trovão Pior que é legal a pista, mano A pista é da hora De noite é ruim correr, mano Eu já sou meio cego Já tô com sono Ainda com a pista escorregadia Na neve Chovendo Mas bate Tá azora Já tava indo bem, mano Tá bom, vai Acho que eu vou pegar duas estrelinhas Acabou? É isso, gente Esse foi o final melancólico da live do Muba Caraca, mano Desbloqueei alguma coisa ali Posso até ver Essas paráquilas se bloqueando Nem sei nem o que que é, mano Vamos só ver as outras pistas ali É, peguei Ainda peguei uma estrelinha Tá bom Não, pensei que era eu Pensei que era eu, Goku Eu sou o Goku É o Goku que tá falando Nossa, tem Três, quatro, cinco, seis Nossa, vinte e sete corridas, mano Esses podcasts aqui É um salmo Ah, que legal Tem isso também Vamos embora Vamos embora no podcast aqui Gente, eu vou finalizar a live aqui, tá Muito obrigado aí Todos os mundos Não, todo mundo que teve aí Que foi o Deixa eu ver aqui quem que foi O O O O Destroyer Teve mais um que participou aqui O que foi, né O O Agiota Belo pra presença aí, tá, gente Vou finalizar agora Um e trinta e cinco de live Tá bom, mano Mais tarde Se der A gente volta de novo aí Beleza Olha, pessoal Fica com Deus aí Até Até a próxima E aí 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 E aí